Esse que sebrou! Mano, tá sangrando, Julia! Você é de ver o meu dente! Ficou lá no meu dente! Mentira! Deixa eu ver o dente! Vê se quebrou! Mano, tá sangrando, Julia! Tá sangrando, Julia! Deixa eu ver! Julia! Por que você tá rindo? Mano, é sério! Quebrou? Deixa eu ver! Mano, é sangue mesmo, Julia! Olha aqui, ó! Mano! Deixa eu ver o dente!